Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Aliás, um vídeo muito pedido por vocês. Hoje, quem me acompanha lá nas redes sociais e quem assistiu o meu vídeo de recebidinhos aí nacionais viram que a Ruby finalmente lançou a linha Fios, né? Não vi a hora da Ruby lançar e ela lançou. A base eu já tinha resenhado pra vocês com um corretivo, tá? Mas eu só tinha uma cor de base. Agora eu tenho aqui, acho que mais cinco. Então eu vou fazer a comparação dessas cores pra vocês pra quem se baseia aí no meu tom de pele pra ver qual seria a melhor cor pra vocês, tá? Mas eu vou começar aqui pelos olhos. A Ruby lançou aqui a paleta Soft Nude, né? Dessa linha Fios. E essa paleta aqui é muito inspirada na paleta Nude da Ruda, tá, gente? Que até ontem eu não tinha essa paleta. E confesso pra vocês que eu fiquei pensando muito se eu ia comprar essa paleta aqui da Ruda pra poder fazer essa comparação. Porque eu vou ser bem sincera com vocês. apesar de eu gostar muito da Ruda, eu acho o preço das paletas dela, os preços dos produtos dela, assim, muito caros. Aí eu falei assim, ah, vou esperar a Ruby lançar e eu vou usar da Ruby, tá tudo certo. Até porque eu também tenho uma da China, acho que da marca iMedic, se eu não me engano. Minto. Da marca You Can Be. Acho que é You Can Be que tem uma paleta também muito inspirada nessa daqui. Que eu acabei optando por ela e não comprei a da Ruda. Porém, gente, vocês pediram tanto lá no Instagram pra eu fazer comparação, eu fiquei, ai, meu Deus, 65 dólares, 65 dólares. Aí eu acabei comprando só pra poder fazer essa comparação pra vocês, tá, gente? Agora, vamos aí começar com essa comparação e no final eu digo pra vocês se valeu a pena a compra da Ruda ou não. Eu vou começar com a da Ruby, tá? Vou fazer uma maquiagem aqui que essa make vai ter que durar o dia todo, gente. Porque eu tenho o coral da minha filha pra ir hoje. Vai ser com ela que eu vou. E eu vou usar uma paleta de cada lado. Então eu vou começar aqui com a da Ruby. Vou começar fazendo o meu côncavo. Vou usar essa corzinha aqui, ó, da Ruby. Que é a Young Love. Ah, gente, lembrando que ambas as paletas elas vêm com uma pastinha aqui, tá? Que eu não mostrei pra vocês antes. Mas elas vêm com uma pastinha. Tanto a da Ruby quanto a da Ruda. E eu usei já a pastinha. Não apliquei corretivo aqui na área dos olhos. Estou um pouco incomodada com isso, gente. Porque eu gosto de aplicar o corretivo. Mas eu queria testar a pastinha também. Então eu usei a pastinha, assim, uma camada bem fininha. E é bom que a gente já vê logo a pigmentação, né? Então vamos aqui fazer o côncavo com a da Ruby. Ok, gente. Deu aqui pra fazer tranquilamente. No entanto, gente. Ambas as pastinhas aqui são transparentes, tá? Eu prefiro muito o fundo branco. Que aí tampa as nossas veinhas aqui. Por conta disso, gente. Eu vou optar por tirar. Apesar dela ter aparecido, ó. Tem ficado muito bonito. Eu gosto que realmente o fundo apareça. Então eu vou tirar e vou aplicar um corretivo normal aqui embaixo. Pra poder fazer de fundo, tá bom? Vou usar aqui um corretivo da China, gente. Eu já falei com vocês sobre ele em outros vídeos. Então eu vou usar o mesmo corretivo. Olha a diferença, ó. Com um corretivo mais claro. A gente tem um fundo. E acho que dá pra ver melhor a cor. Mas nada te impede de usar a pastinha, tá? Tanto a da Ruby quanto a da Ruda são transparentes. Então eu vou usar o mesmo corretivo aqui. Ó, agora sim. Feito isso com o fundinho, eu vou partir pra mesma sombra da Ruby. E vou voltar a fazer o meu fundo aqui com a mesma corzinha, tá? Prontinho, gente. Agora feito isso, eu vou na mesma cor aqui, ó. Da paleta da Ruda. Equivalente. E vou aqui fazer o meu fundo do outro lado. Eu apliquei o mesmo corretivo aqui desse lado, tá, gente? Agora eu vou pegar aqui uma corzinha mais escura. Eu vou pra essa daqui, ó. Que é a Diva da paleta da Ruby. Peguei um pincelzinho aqui, ó. Também de esfumar, só que um pouquinho mais fininho. Vou usar ela mais concentradinha aqui no meu côncavo, ó. Tá vendo? Olha, eu não posso negar de cara que a paleta da Ruby é muito pigmentada, tá, ó. Ó, bem pigmentada. Eu aplico aqui e a cor já fica. E aí eu vou puxar ela aqui um pouquinho pra dentro pra poder fazer uma marcaçãozinha no meu côncavo. Eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado da Ruda, gente. Mas antes eu tô dando uma consertadinha aqui, porque eu sinto que a da Ruda tá abrindo um pouquinho aqui no meu côncavo, tá? Só tô dando uma cor rigidinha aqui. E agora eu vou pegar um outro pincel. Usei esse aqui no da Ruby e vou usar esse aqui na da Ruda. Vou pegar a mesma corzinha aqui equivalente. E vou aplicar aqui do outro lado. A da Ruda parece que é um pouquinho mais escura. O da Ruda, gente, eu tô com a impressão de que ele é um pouquinho mais escuro, tá? Vou tirar essa dúvida já, pegar um pouquinho mais o da Ruby e aplicar aqui desse lado. É uma coisa muito mínima, ó. Tanto que eu tô conseguindo escurecer aqui o lado da Ruby também tranquilamente. Talvez tenha sido pela quantidade, que agora eles ficaram mais parecidos. Mas eu tenho a impressão que o da Ruda é um pouquinho mais escuro mesmo. Vou pegar essa corzinha aqui, ó, que é a corzinha mais clara da paleta. E vou aplicar aqui, ó, abaixo da sobrancelha. E farei o mesmo do outro lado com a sombrinha da Ruda. Agora eu vou fazer um cut aqui pra poder usar duas corzinhas brilhantes. Claro que eu não vou usar todas as cores das paletas, mas depois eu faço a comparação das duas aqui pra vocês. Primeiro eu vou fazer o cut desse lado. Ó, gente, tô com dois pincelzinhos diferentes. Vou usar um pra Ruda e um pra Ruby, tá? A minha já tá cavucada, gente, porque eu fiz swatch dela já pra fotografar pra vocês, tá? Eu vou usar a cor, gente, que me chamou a atenção desde o começo das duas paletas. Que pra mim é uma das cores mais bonitas da paleta. Que é essa aqui de cima, ó. Que é a Wish. Chamo Wish aqui. E eu vou usar ela pra preencher aqui toda essa parte do cut que eu fiz do lado da Ruby. Essas cores aqui mais brilhantes, gente, elas são flocadas. Mas elas sendo flocadas não significa que o floco vai ficar no seu olho. É que esses floquinhos que tem nelas são uns floquinhos meio prateados, sabe? E bem espelhado, que quando se mistura com a cor, deixa ela bem brilhante. Então, eu vou aplicar ela aqui, ó. Se você aplicar ela com os dedos, o floco, esse floco espelhado que eu falei pra vocês, ele vai se desfazer mais e vai deixar a sombra mais brilhante, tá? Só fica a dica pra quem quiser. Espero que a câmera capte quanto a sombra fica brilhante. Agora eu vou voltar aqui de novo com aquela roxinha. Só aqui pra poder fazer a transição. Eu queria usar algum dos glitters, gente, mas tô com medo de não combinar muito. Mas como aqui é um teste, vamos testar aqui. Se não ficar bom, nós faz de novo, né? Eu vou pegar esse glitter aqui, ó, que vem na paleta. Acho que eu vou pegar com o pincelzinho mesmo, porque eu não quero usar em grande quantidade. Eu não vou pegar cola de glitter, não vou pegar nada, tá? Só vou pegar um pouquinho dele e vou aplicar aqui, ó. Bem na parte onde eu fiz a transição. Vou jogar um pouquinho pra dentro, ó. Ele pigmenta, gente, muito mais do que isso que eu tô aplicando nos meus olhos, tá? É que eu tô aplicando com moderação mesmo, porque eu não quero que suma o dourado que eu apliquei por baixo, ó. Mas ela pigmenta e cola bastante. Olha só que linda, olha só como ela brilha. É linda demais. Mas como eu falei, eu tô aplicando com o pincel e com moderação, porque eu não quero sumir com o dourado. Então, vê se só um brilhozinho aqui. Prontinho, gente. Acho que assim já tá suficiente, tá? E agora eu vou fazer o mesmo do outro lado, com as sombras da Ruda equivalente. Primeiro, deixa eu fazer aqui o meu cut. Pronto, gente. Fiz meu cut aqui do lado de lá. Agora eu peguei o outro pincelzinho limpinho. Vou usar a mesma sombra equivalente aqui da Ruda, tá? Pra fazer a mesma coisa, as mesmas sombras, né? Pra fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ué? Cadê o brilho da sombra da Ruda? Deixa eu tentar com o dedo aqui. É, a da Ruda vai aparecer mais com o dedo do que com o pincel, gente. A da Ruby Rose. Vocês viram que eu fiz com o pincel, né? Eu vou colocar com o pincel, depois eu dou umas batidinhas com os dedos, pra ver se os floquinhos desfazem. Gente, é o seguinte. A da Ruda tá entregando menos cor que a da Ruby Rose, tá? Essa aqui que eu tô usando. Na verdade, elas não são exatamente iguais. Eu sinto que a da Ruby Rose, ela é um pouco mais dourada. A da Ruda, ela é um dourado um pouquinho mais claro. No entanto, eu tô tendo mais dificuldade pra aplicar a sombra da Ruda do que a da Ruby, porque a da Ruda tem que ser aplicada com os dedos, senão o brilho não aparece. É que a da Ruda parece que tem meio que duas cores. Tem mais flocado prateado. Então, quando a gente mistura o prata com o dourado, a da Ruda acaba ficando menos dourada. No final, eu explico um pouquinho melhor pra vocês sobre isso. Bom, gente, eu notei uma pequena diferença aqui em relação à nuance das cores, tá? Mas, no final, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. E aí, eu faço a arte das duas juntas pra poder explicar. No momento, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu delineado, vou aplicar aqui os cílios postiços. E vou voltar pra gente fazer a pele, usar os demais produtinhos aqui, e depois fazer as nossas considerações, tá bom? Prontinho, gente, os olhos aqui quase finalizados. Coloquei as paletinhas ali no cantinho pra gente voltar a falar delas no final. Agora, eu vou pra aplicação da base. Essa base aqui da linha Fios já tem resenha aqui no canal, porque eu peguei uma lá na Beauty Fair e tal, tanto a base quanto o corretivo. Deixo o link da resenha aqui na descrição do vídeo. No entanto, na minha resenha, eu mostrei só uma cor. Se eu não me engano, foi a Café com Leite 40, que eu peguei e resenhei pra vocês, tá? Só que eles mandaram aqui cinco tons pra mim. Todos assim, mas voltados para os tons médios, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia das cores, eu vou colocar aqui um dedinho de cada cor no meu rosto pra vocês terem uma ideia. Eu vou começar aqui pela Castanha 20, que provavelmente, ó, vai ficar clara pra mim, tá? Então, essa aqui é a Castanha 20, seria pras meninas mais clarinhas. Agora, eu vou pra Amêndoa 30, que é essa daqui, que pra mim também vai ficar clara, ó. Ela já é um pouco mais amarelada, só que também um pouco mais clara. Café com Leite 40, que foi o tom que eu resenhei pra vocês, ó. Muitas pessoas até disseram pra mim que ficou meio amarelada no vídeo, mas eu creio que tenha sido a luz, tá? Porque, por enquanto, das três, foi a que mais se aproximou e não está amarelada. Então, na resenha, acho que foi a luz que amarelou ela um pouquinho. Acho que... Na verdade, acho que não foi nem a luz. Acho que foi a configuração da câmera que amarelou ela um pouquinho. Agora, eu vou pra Caramelo 50, ó, que ficou um pouquinho melhor, ó, que a Café com Leite 40. Acho que a Caramelo 50 vai funcionar mais em mim, tá? E agora, eu vou pra última, que é a Cookie 60. Essa daqui, que ela já é mais rosada, ó. Então, Cookie 60, Caramelo 50, Café com Leite 40, Amêndoa 30, e Castanha 20. Deixa eu baixar bem a luz aqui, ó. Baixei bastante mesmo, gente, só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Tá vendo? De todas as cores. Vai ficar um pouquinho escuro, mas acho que vocês vão ter um pouquinho mais de noção. Castanha 20, Amêndoa 30, Café com Leite 40, Caramelo 50, e Cookie 60. Então, acho que de todas as cores, gente, pra mim, acho que seria a Café com Leite mesmo, ou a Caramelo 50. Como no vídeo da resenha, eu usei a Café com Leite 40, então, nesse vídeo aqui, eu vou usar a Caramelo 50, tá? Então, vamos aqui botar ela pra jogo, e vou deixar aqui o link da resenha pra vocês conferirem aqui embaixo. Ó, gente, a Caramelo 50, eu achei que ela ficou perfeita pra mim, tá? Ficou melhor que a Café com Leite. Se é Café com Leite, vocês acharam que ficou um pouco mais amareladinha? Pega essa aqui, a Caramelo 50, que ela vai funcionar muito bem, ó, pra quem se baseia pelos meus tons. E assim, ela é uma base de cobertura média, tá? Eu acho que das bases da Ruby é a que tem menos cobertura, e apesar dela ser assim, moussezinha, ela é bem levinha, assim, no rosto. Ela tem uma cobertura legal, mas ainda assim, é uma base de cobertura média. Mas deixo o link aqui na resenha pra vocês conferirem de qualquer forma aqui, ó, só pra vocês terem uma noção aí da cobertura, tá? Mas pra mim, como todas as bases da Ruby Rose, tem assim, um acabamento muito bonito. Ah, gente, abre aspas pro cheirinho dela, tá? Ela tem um cheirinho diferente do cheirinho dos produtinhos da Ruby. Geralmente a Ruby, o cheirinho dos produtinhos da Ruby, eles são bem característicos, assim, sabe? Você cheira e fala, hum, Ruby Rose. Só que essa daqui, ai, é um cheirinho bem diferente, tem um cheirinho muito, muito, muito gostoso. É bem leve, gente. É muito, 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 muito leve. Mas é bem gostoso. Já o corretivo da linha Fios, gente, ele ainda não está à venda, tá? Pelo menos não veio no nosso press kit. Esse daqui eu peguei na feira, mas como eu já resenhei ele junto com a base, então eu vou usar outro corretivo hoje. Acho que eu vou continuar com esse corretivo aqui da China que eu tava usando porque eu gostei dele. Vou fazer aqui um contornozinho rapidez pra gente já ir pro pó, tá? Pronto, gente. Feito aqui o contornozinho, agora vamos para o pó da linha Fios, que esse aqui eu ainda não tinha testado, tá? Esse pó, gente, aquele pó translúcido que eu tô tirando o lacre dele, olha a fumaça que tá subindo aqui. Ou seja, ele é um pó bem, bem, bem fininho. Eu vou confessar pra vocês que apesar dele ser um pó bem fininho e ele ser um pó translúcido, matificante, eu não sei se tem mais cores, tá? Aqui vem escrito pra minha cor 01, mas ele é translúcido, né? Mas não era isso que eu ia falar pra vocês. O que eu ia falar... Ó, ele é tão fino, gente, que ele saiu tão fácil dessa peneira aqui que ficou, tipo, muito fininho. O que eu ia dizer pra vocês é que quando o pó ele é translúcido com esse fundo aqui mais branquinho, eu fico um pouquinho intrigada de, sei lá, a região dos olhos com ele porque ele é um pó que dá uma oxidada, ele matifica a maquiagem e ele dá uma oxidada, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente evidencia um pouco mais as olheiras. De qualquer forma, como a gente tá testando, eu vou aplicar. Se isso acontecer com esse pó, depois eu venho com um pozinho mais clarinho, mais banana, mais amarelinho pra consertar, tá? Mas já fica aqui de alerta que isso pode acontecer por conta do fundo da cor. Então, vamos lá. Nossa, gente, eu vejo a fumaça dele aqui. Que cheiroso! Olha, eu pego ele assim, ó, ele voa pó de tão fino que ele é, ó. Dá pra vocês verem? Gente! Acho que é um dos pós mais finos que eu já vi. Olha como voa a poeira! Já vou aproveitar, sei lá, bastante a parte do nariz porque eu vou ter que ficar com essa maquiagem aqui o dia todo, gente. Até de noitão. Vou por um evento com ela. Agora eu vou pegar aqui com a esponjinha e aplicar aqui. E aí vamos espalhar tudo aqui com o pincel. Gente, acho que eu nunca vi um pó tão fino na minha vida. Tô dando acabamento aqui na parte de baixo dos olhos até que ele não oxidou aqui na parte de baixo dos olhos. Só tem pó aqui até agora. Mas ele é muito fininho. Você nem sente ele na pele. Até que ele não oxidou muito aqui na parte na região aqui das olheiras. No entanto, como eu usei um corretivo assim muito fraquinho não cobriu muito aqui mas não tem problema, não. Esse daí é o de menos. Eu não ligo muito de cobrir, deixar aquela cobertura muito, muito alta. Eu gosto mais do acabamento perfeito do que da cobertura alta. Então, achei aqui que tá ok, tá? Agora o que eu tenho aqui mais de novidade da linha Fio, gente, são só os batons, tá? Vieram seis batons aqui pra mim. Então eu vou terminar de fazer minha maquiagem aqui e vou voltar aqui pra gente aplicar o batom juntas, tá? Prontinho, gente. Voltei aqui já com a make finalizada faltando aqui só o batom, tá? São vários batons que tem aqui mas vou deixar pra falar sobre cada um deles que eu recebi no Instagram. Então se você não me segue lá no Instagram me segue lá, gente. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo porque lá eu dou spoiler de tudo, tanto que eu já mostrei o swatch dessas paletas por lá antes mesmo de começar a gravar aqui esse vídeo, tá? Então me sigam por lá e também deixa seu like aqui no vídeo, gente. O like de vocês e a inscrição de vocês aqui no canal é muito importante pra mim. E o sininho nas notificações também porque aí assim que eu posto um vídeo você já fica sabendo assim logo de cara, tá? Então o batom que eu vou usar vai ser esse daqui que é o 363 da linha Fuse aí se eu descobrir a quantidade de tons e tudo de cada tipo porque tem esses daqui duplos aqui ainda, sabe? Da mesma linha Fuse eu deixo tudo aqui anotado na descrição e mostro os swatches tudo lá no Instagram, tá bom? Então esse daqui eu achei que é o que vai combinar mais com a minha make então vai ser ele que eu vou aplicar Nossa, gente esse batom é muito lindo desde a cor dele até a textura o cheirinho é diferente, tá? Dos outros batons da Rubik que eu já testei ele é bem fininho bem facinho de aplicar mate ó, ele fica bem certinho aqui em volta da boca amei mas como eu falei eu mostro as cores e falo deles pra vocês lá no Instagram, tá? O pó, gente também me surpreendeu bastante porque ele não oxidou aqui na região dos olhos que eu até dei alerta pra vocês antes de aplicar achei que ficou perfeito a base já tem resenha pra vocês mas assim adiantando o resumo dos resumos é uma base de cobertura média fininha também apesar da textura moussezinha a cor acho que essa daqui ficou melhor pra mim e o acabamento dela é incrível gente, eu resolvi fazer um adendo aqui no vídeo tá? tô aqui sentada na garagem com o fundo da bagunça gente, não repare mas eu quis colocar esse adendo aqui no vídeo porque são 9 horas da noite e eu queria mostrar pra vocês que a minha maquiagem ainda tá intacta eu fiquei o dia todo com ela, tá? a maquiagem ficou intacta tanto nos olhos não abriu, gente nem no nariz aqui, tá? já fiz resenha dessa base aqui pra vocês mas eu queria dar essa ênfase porque eu tô até com pena de tirar eu vou tirar a maquiagem pra poder tomar banho dormir e eu tô impressionada do tanto que essa base durou na minha pele claro que eu tô um pouco oleosa aqui, assim mas mesmo eu estando oleosa a base não abriu vou tentar filmar o mais pertinho possível pra vocês verem que não abriu o acabamento dela ainda, ó tô virando pra luz agora com o fundo da bagunça mas a maquiagem está intacta e inteira ainda eu só troquei o batom porque a roupa que eu fui pro evento que eu tinha que ir o batom não tava combinando então eu troquei o batom mas tudo aqui durou perfeitamente gente agora vamos para as paletas né, que eu sei que é o maior interesse aí de vocês nesse vídeo no caso lembrando que esse lado aqui eu fiz com a rubi e esse lado eu fiz com a ruda e assim, gente eu estou vendo nos meus olhos nessa maquiagem que eu fiz uma pequena diferença de cor tá mais em relação ao dourado que eu usei aqui de uma paleta pra outra mas vocês vão já entender que eu vou mostrar as duas agora mas enquanto eu estiver falando eu vou mostrar com o celular pra ficar mais fácil de vocês verem tudo que eu quero falar tá bom? então vamos lá, gente eu tô aqui com as duas paletas aqui Soft Nude Palette da Ruby Rose e Nude da Huda Beauty tá? a primeira diferença entre elas é a embalagem tá, gente? a embalagem da Ruby Rose é mais levinha tem esse plástico transparente aqui na frente que a gente consegue enxergar todas as cores a da Huda Beauty e ela também é cartonada tanto quanto a paleta da Ruby Rose só que ela já é mais pesada ela é aquele encartonado assim um pouquinho mais duro e também por dentro quando a gente abre ela tem espelho coisa que a da Ruby não tem então deixa eu abrir a da Ruby aqui pra vocês verem também ó, as duas abertas aqui agora, tá? essa daqui de baixo da Huda e a de cima da Ruby Rose eu vou começar primeiro, gente falando pra vocês sobre as cores brilhantes depois a gente vai pras cores foscas, tá? daí vamos lá vou começar por essa daqui a Wish, tá? que foi o douradinho que eu usei nos olhos como eu já meti o dedo aqui, o pincel, gente não dá pra ver na paleta da Ruby esses flocadinhos que tem aqui, ó na paleta da Huda tá vendo? esses flocadinhos aqui eles não são só flocadinhos que eles ficam aparecendo quando a gente aplica eles são como se fosse uma sombra de outra cor tipo uma sombra bem metalizada, sabe? que eles vão meio que se desfazendo na hora que a gente vai aplicar e aí esse flocadinho se mistura com o dourado que tem aqui deixando a sombra mais espelhada, tá? essa é a diferença entre as sombras da Huda e a sombra da Ruby que quando eu pego a mesma sombra da Ruby ela tem menos floco além dela ser mais douradinha ela tem menos flocos, tá? ó, eu fiz o swatch das duas aqui de novo, ó a da Huda pelo fato dela ter mais flocos que a da Ruby então ela deixa a sombra um pouquinho mais clara e um pouquinho mais espelhada mas vocês podem ver que a diferença assim é muito pequena eu notei porque eu tô a olho nu aqui nos olhos mas eu acho que quem me vê aqui na rua não vai perceber essa diferença então acho que o mesmo vai valer pra todas as outras sombras essa daqui é a Dream da Ruby com essa daqui que é a semelhante da Huda quer ver? ó, vou pegar aqui a da Huda ó, tá vendo que os floquinhos vão se desfazendo principalmente onde tem aqui ó, um floquinho grande ele vai deixar a sombra mais espelhada apesar que essas duas aqui também, ó são bem parecidas gente, ó muito, muito, muito parecidas ó, tá vendo? a da direita é a da Ruby e a da esquerda é a da Huda foi aquilo que eu falei pra vocês, ó pelos flocos por conta dos flocos a cor fica um pouquinho diferente que a da Huda tem mais flocos mas é uma diferença tão pequena que se você aplicar uma de um lado e a outra do outro você não vai ver a diferença, tá? mesma coisa pra essa daqui aqui de baixo da Ruby que é a Ilusone vou pegar aqui a equivalente dela da Huda que é a Daydream ó, essas duas aqui parecem iguais não tô vendo diferença deixa eu colocar aqui na mão é, na mão dá pra ver uma diferença bem pequena também, ó a da esquerda é a da Ruby e a da direita é a da Huda mesma coisa que eu falei pra vocês os flocos meio metalizado aqui da Huda tem mais quantidade que na paleta da Ruby tá? agora eu vou pra essa última flocada aqui, ó que aparentemente são as mais diferentes vou pegar aqui a da Ruby ó, no dedo vou pegar aqui a da Huda a da Huda conforme a gente vai mexendo assim ela vai ficando até meio rosada, né olha só no dedo elas são bem parecidas mas na mão a gente consegue ver mais a diferença ó, a da esquerda é a da Ruby e a da direita é a da Huda a da Huda ela tem tipo aquele holográfico por conta do floco que eu falei pra vocês que é de outra cor, tá? então essa daqui é a mais diferente então essas são as sombras flocadas agora vamos para sombras glitters sombras glitters nós temos duas aqui essa aqui da Ruby ó, que é a blendry e vamos para a equivalente aqui da Huda no dedo ó, a gente vê uma pequena diferença a gente vê a da Ruby mais avermelhada vamos ver agora na mão ó, na mão também gente, uma pequena diferença acho que a da Ruby é um pouquinho mais granulada tá? eu não vou dizer que ela é mais grossa ela não é mas ela é um pouquinho mais granulada que a da Huda mas é uma diferença muito, muito, muito mínima muito mínima então, digamos que as duas tem floco prateado aí no meio dá pra ver, né? mas a da Ruby é um pouquinho mais avermelhada que a da Huda mas é assim, gente no vídeo acho que tá dando pra ver bem mas a olho nu é quase que impossível ver a diferença, gente quase que impossível acho que tá mais nítido no vídeo do que pessoalmente nesse caso o vídeo não pegou aqui, gente a hora que eu tava pegando mas essa daqui é a da Ruby, tá? é o outro glitter e essa daqui desse dedo é a da Huda então esse aqui a gente pode ver a mesma coisa que a da Ruby ela é mais avermelhadinha que a da Huda deixa eu colocar aqui no braço pra vocês verem essa daqui, gente eu não reparei nem a diferença da granulação pra mim tá muito igual muito parecida a granulação também muito, muito, muito parecida só a cor, ó tá vendo? que a da Ruby também é mais avermelhadinha e aí só faltou uma com brilho que é essa daqui a chique nossa, essa daqui parece até um creminho, gente de tão macia que ela é vamos pra da Huda agora no outro dedo bem parecida também no entanto a da Ruby também é mais avermelhadinha vamos ver na mão? da Ruby na esquerda e a da Huda da direita, ó a da Huda é um pouco mais alaranjadinha e a da Ruby ela é mais avermelhadinha mas a textura aliás, a textura de todas as sombras que eu apliquei aqui são exatamente a mesma tá, gente? eu tive a impressão que só essa daqui que ela é um pouquinho mais granuladinha que é essa mas o restante a textura eu achei muito parecida ó, gente agora eu peguei aqui as quatro cores foscas da primeira fileira aqui, tá? essa daqui essa terceira aqui que foi a que eu usei nos meus olhos que é a Diva que é linda por sinal a cor mais escura da paleta no meu braço eu achei até que a da Ruby pigmentou um pouco mais mas a cor das duas é exatamente a mesma tá, eu consegui deixar a mesma coisa nos olhos dependendo do jeito que você esfuma e a última eu também achei exatamente igual então, pra mim assim, essa diferença tá quase que se tiver alguma tá quase que imperceptível gente, dessa mais alaranjadinha aqui porque de resto todas as outras são iguais exatamente iguais agora eu coloquei aqui gente, todo o restante das cores foscas que estavam faltando da paleta, tá? aqui, a de cima são as da Ruby e as de baixo são as da Ruda vocês estão vendo diferença, gente? porque eu particularmente eu não tô vendo diferença nenhuma de nenhuma cor pra mim são todas iguais e aí, uma outra diferença aqui a última diferença entre elas é que na embalagem aqui da Ruby eles vêm dizendo aqui atrás tá muito pequenininho mas eu li antes de falar pra vocês que cada sombra dessa tem 0.8 gramas tá? enquanto a da Ruda a Ruda ela não fala quantas gramas vem em cada paleta mas aqui na embalagem dela ela mostra o total né? dizendo que são 19.7 gramas de sombra que tem aqui né? e aí eu fiz o cálculo dividido por 18 porque são 18 não são 18 são 17 porque esse último aqui é uma pastinha né? as duas são iguais esqueci de comparar pra vocês mas as duas são muito parecidas também essa pastinha então no caso são 17 mas eu tô incluindo a pastinha e dividindo por 18 tá? e deu quase 1.1 deu 1.09 então a quantidade de produto que vem na paleta da Ruda Beauty é um pouco maior do que a quantidade de produto que vem na paleta da Ruby Rose mas assim gente é uma diferença muito pequena de quantidade se você for comparar o preço de uma e outra tá? eu juro pra vocês gente que eu só comprei essa paleta da Ruda só porque eu precisava fazer esse vídeo então por isso só por isso eu mereço muito like gente porque essa paleta aqui custou 65 dólares então eu comprei ela só pra poder fazer essa comparação aqui pra vocês porque de forma alguma eu compraria ela pra uso próprio sendo que eu tenho a da Ruby Rose aqui disponível pra mim gente a bateria da minha câmera aqui acabou então eu não me lembro exatamente onde é que foi que eu parei tá? porque eu tive que esperar ela carregar nesse meio tempo fui buscar ver na escola almocei e blá e voltei aqui mas eu me lembro que eu estava concluindo a respeito das duas paletas aqui e eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês olha meus olhos vocês podem olhar vou deixar fotinhos lá no Instagram e tudo e assim tem uma mínima diferença das cores brilhantes tá? as mates pra mim são todas muito iguais assim tipo não dá pra perceber a diferença sabe? e as brilhantes é uma diferença tão pequena que eu vou sair com a maquiagem assim mesmo com essa pequena diferença dos dourados aqui porque os outros malemada pra perceber e é uma é uma diferença muito pequena gente muito pequena a Ruby Rose arrasou como sempre nesse lançamento aqui dessa paleta e eu vou repetir pra vocês o que eu falei no começo do vídeo eu só comprei essa paleta aqui por vocês porque eu pensei até em gravar o vídeo mostrando só a da Ruby tá? até porque eu tenho uma da Emédica inspirada nessa daqui da Ruda então eu não queria comprar ela eu comprei ela só por vocês pra poder fazer essa comparação na verdade eu não comprei só essa eu comprei até a Mercury também que é a outra nova dela pra na hora que tiver que fazer a comparação da Mercury eu não ter esse sofrimento de lá compro ou não compro então eu já logo comprei as duas mas precisa? não precisa uma paleta muito cara tem essa diferença aí pititica de cores que nos olhos não vai dar nem pra perceber e a quantidade gente quanto tempo vocês levam pra acabar com uma paleta? então a quantidade pra mim é também irrelevante a da Ruda tem espelho a embalagem um pouquinho mais chiquezinha só que essa daqui é mais leve por exemplo se eu tiver que ir pro Brasil qualquer grama conta na minha mala então essa daqui é muito mais fácil de carregar também assim e o preço gente não tem nem comparação eu não sei quanto é que tá da Rubi mas eu acho que não deve passar de 25 reais enquanto essa daqui se você for pagar o preço daqui ao invés de comprar no Brasil que no Brasil chega bem mais caro enquanto essa daqui ela vai sair por quase 300 reais ou seja não tem comparação não tem comparação como eu falei pra vocês eu nunca fiz questão das paletas da Ruda assim sabe apesar de serem lindas não vou desmerecer a beleza dela de serem maravilhosas tipo assim o preço dela não justifica eu prefiro mil vezes comprar pagar 50 dólares por exemplo numa paleta da Urban Decay que vira e mexe faz promoção também e sai mais barato do que 65 na da Ruda comprei essa daqui só pra fazer esse vídeo só pra fazer esse vídeo então já mereço o like aí gente deixa o like realmente não precisa não faz falta eu gosto das baratinhas inspiradas mesmo porque pensa aí com carinho no nosso bolso também Rubi vocês arrasaram gente me acompanhem lá no Instagram porque lá no Instagram eu vou mostrar as cores de todos os batons aí pra vocês ó eu comi que esse aqui o meu aqui tá intacto ainda tá beleza tá de boa não vou nem retocar pra sair de casa e lá no Instagram eu mostro pra vocês em relação a base em relação a duração até o final do dia como é que ela se comportou tá não se esqueçam aqui do like gente de se inscrever no canal de ativar o sininho aí pra receber as notificações me encontrem lá no Instagram os links estão aqui na descrição um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus